Estamos voltando! De temporada nova, o Almanacre te leva para passear por um rio coberto por um tapete verde. Conhecer a rainha da floresta, se deliciar com um prato que tem aquele tchan acriano. E que tal chamar a galera pra um churrasco e para se refrescar no Igarapé Preto? O Almanacre é neste sábado aqui na Rede Amazônica. Tchau!